Vamos falar de crime contra a vida aqui ó, fim de semana com crimes contra a vida na região, no plural, muitos. Um homem de 24 anos foi assassinado na última sexta-feira em Governador Valadares. A dupla suspeita de cometer homicídio continua sendo procurada. O caso foi registrado no bairro Altinópolis e a Vivian Dias está chegando com informação desse homicídio que acabou inaugurando aí esse fim de semana sangrento. Boa tarde pra você Vivian, excelente semana pra nós. Olá Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral, viu? Ótima semana pra nós. Olha só, a vítima desse homicídio é Leandro Mendes Ferreira, de 24 anos. Ele foi morto a tiros. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sem vida, viu? Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu, fez os disparos, a vítima tentou correr, não conseguiu, acabou caindo. O suspeito ainda se aproximou, fez mais alguns disparos, depois subiu na moto e os dois homens fugiram, viu? No local foram encontrados um projétil, oito estojos e uma cápsula deflagrada calibre 380. A polícia, Nico, faz buscas para tentar identificar e prender os suspeitos do crime. Volto com você. Obrigado, Vivi. Vamos aguardar os desdobramentos da investigação. Lamentável que a gente fala de mais um homicídio, né?